Olá, eu sou a Tatiana Zanarelli, especialista de produto na Thermo Fisher Scientific e hoje convido vocês a saber um pouco mais sobre o incrível avanço na área da pré-eclâmpsia e como isso tem transformado a saúde materna. Hoje a pré-eclâmpsia afeta de 5% a 8% de todas as gestações. Alguns lugares do Brasil esse número é ainda maior. É uma das principais causas de morte materna hoje no mundo todo. Os testes aprovados pelo FDA foram o PLGF, que é o fator de crescimento placentário, e o S-Fleed. A razão entre esses dois testes traz o diagnóstico, ou seja, o médico que está no hospital, que recebe essa paciente, consegue ter uma conduta muito mais assertiva sabendo o que fazer com essa paciente, se interna ou se manda lá para casa. Esses testes, baseados na análise desses biomarcadores específicos no sangue do paciente, é um teste comum de sangue, ele oferece uma previsão em tempo hábil. O que isso significa? Que o médico tenha tranquilidade, através do resultado da razão desses dois testes, saber se essa paciente vai desenvolver uma pré-eclâmpsia grave nas próximas duas semanas. Isso traz tranquilidade tanto para o médico quanto para a paciente. O impacto da Thermo Fisher nessa área crítica da medicina materna foi reconhecido pela Time como uma das melhores invenções de 2023. Por isso, convidamos a Andrea Gartner, que é a gerente global de screening pré-natal e pré-eclâmpsia, para falar um pouquinho mais sobre a importância do FDA aqui para o Brasil também. Sou a Andrea Gartner, Global Product Manager para o screening pré-natal da Thermo Fisher, e estou baseada em Portugal. Os nossos biomarcadores para o diagnóstico e prognóstico da pré-eclâmpsia já são comercializados no resto do mundo há vários anos. Faltava o selo do FDA para poder expandir para os Estados Unidos. Em maio, recebemos o clearance do FDA, um objetivo nosso muito esperado, tendo em conta que somos os primeiros e únicos a comercializar estes dois biomarcadores nos Estados Unidos. Até essa data, quando uma grávida aparecia à clínica com sinais e sintomas de pré-eclâmpsia, os médicos não tinham acesso a outra ferramenta que não as clássicas, como a medição da proteinúria e da pressão arterial, para distinguir entre uma grávida com hipertensão causada por pré-eclâmpsia ou causada por outra doença hipertensiva. Profissionais da saúde, juntem-se a nós nessa jornada para avançar na medicina materna. Para saber mais sobre os nossos produtos, visite o nosso site ou entre em contato conosco. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada Thermo Fisher para a pré-eclâmpsia.